Oi família, oi criançada, tudo bem? Eu sou a professora Jussara e eu vim aqui hoje falar da terceira semana da rotina do nosso lição de casa. E essa semana nós vamos apresentar para vocês o conto infantil João e o pé de feijão. Quem não tem o livro em casa não tem problema, você pode ir lá no rotinas lá do lição de casa que vai ter o endereço no YouTube e você pode assistir com a mamãe, com o papai a historinha do João e do pé de feijão. Depois de assistir a historinha, conversar com a mamãe, com papai, sobre a história, falar dos personagens que você mais gostou. Eu tenho aqui uma sugestão de atividade que a mamãe pode fazer com você, a mamãe, o papai, quem puder tá aí em casa fazendo com você. Bom, primeiro a mamãe vai precisar de uma folha, pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno, não tem problema, tá? Você vai dobrar essa folha ao meio, tá? Vai dobrar ela ao meio e nós vamos já aproveitar e dividi-la, tá? Dividindo essa folha ao meio, nós vamos fazer coluninhas mais ou menos de três centímetros, assim ó, dessa forma. Eu deixei esse espaço aqui para a criança poder colocar o nome dela. E essas colunas aqui, ó, cada uma com três centímetros, que você vai numerá-la, numerá-las de um a dez, tá? Você pode pedir para a criança, ó, tá vendo? Ó, colocou o nome bonitinho, numerei, tá vendo? Reforcei com uma canetinha, você pode fazer também com a caneta, reforçar. E aqui nesse espacinho, a criança pode desenhar o grão de feijão, né? Relacionando o número e a quantidade. Então, o número um, ela desenhou um grãozinho de feijão. Número dois, dois grãozinhos. Três e assim por diante, para ela relacionar o número com a quantidade. Mas também, fica uma atividade bem bacana, você pode pedir para ela colar os grãozinhos. Olha aqui que bonitinho, ó. Vai colando a quantidade referente ao número de cima, tá? Eu prefiro colocar um plástico para poder proteger, porque às vezes fica solto, pode ser que descole, né? E aí, às vezes a criança pode mexer. Então, eu prefiro colocar num plástico e assim fica mais protegido, ó. Tá vendo, ó? A atividade fica protegida aqui, tá bom? É uma questão de segurança até. Nós também temos uma outra atividade. Essa daqui, eu quadriculei essa folha, tá vendo? Eu deixei, né, margens de dois centímetros e quadrinhos também de dois centímetros, todos de dois centímetros. Esses daqui, nas laterais, eu deixei maior. Tá vendo, ó? Ficou maior. Porque eu vou pedir depois para a criança colocar o desenho do João, fazer o desenho do João. E nesse outro quadro aqui em cima, vai desenhar o castelo do gigante. Por quê? Porque você vai fazer um caminho para ela na sequência numérica de um a dez. Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai fazer esse caminho para o João chegar até o castelo e a criança vai pintar. Ok? Esse caminho. Nessa idade, as crianças costumam confundir muito letras e números. Então, nos outros quadrinhos, além de eu ter reforçado com canetinha, né, para ficar mais forte, mais visível, nos outros quadrinhos, eu coloquei letrinhas do alfabeto. Porque se, por acaso, o seu filho querer pintar uma letrinha, você já vai falar para ele que a letra é diferente do número. E aí você vai ter que fazer essa diferenciação para ele, tá? Para ele perceber que letras são diferentes dos números. Então, ele vai pintar somente o caminho do um ao dez para poder chegar ao castelo. Não pode pintar nenhum quadrinho. É proibido pintar o quadrinho com a letrinha. Tá bom? E aí você vai entregar para ele desenhar o personagem do João e o castelo do gigante. Olha aqui, ó. Aqui a criança colocou o nome dela, fez o desenho e pintou todo o caminho dos números, a sequência numérica. Tá bom? É uma excelente atividade para fixar os números, trabalhar a sequência, diferenciar as letras dos números. Então, fica aí uma dica bacana para vocês. E para descontrair um pouquinho, vocês podem fazer essa atividade aqui, ó. Você vai usar feijãozinho. Tem bastante feijão aqui que eu coloquei, mas você não vai usar tudo isso, não. Você vai umedecer o algodão na água, que tem um pouquinho de água. Você vai usar um copinho transparente. Eu estou usando um copinho descartável, mas você pode usar qualquer copo em casa, mas transparente, tá? Para a criança poder estar observando dia a dia. Vai umedecer o algodãozinho, tá vendo, ó? Umedecer um pouquinho o algodão. Não pode ficar encharcado. Vai colocar... Eu vou colocar aqui dois grãozinhos de feijão, tá vendo, ó? Dentro do algodãozinho molhado. E vou deixar aqui no copinho. Todos os dias, você vai deixar no local, tá? Um pouquinho com pouca luz. E todos os dias, você vai observar o crescimento, né? Do feijãozinho brotando. Então, é uma atividade bem bacana para a criança estar fazendo observação. Para ela estar olhando, né? A sementinha, o processo da sementinha virando plantinha. E aí, ela vai poder também estar registrando através do desenho, né? Como que o meu feijãozinho está hoje? Então, ele está ali no algodãozinho, ainda está só feijãozinho. Opa! Já está aparecendo um galhinho aqui, mãe. Olha que bacana. Porque ele vai começar a inchar, né? E aí, aparecer os galhinhos. E aí, durante toda a semana, vocês vão estar fazendo essa observação. Da plantinha crescendo. Bom, essas foram as nossas sugestões para essa semana. Eu peço a vocês para compartilharem o nosso link Lição de Casa com o máximo de pessoas que vocês puderem para que mais pessoas tenham acesso. Não esqueçam de higienizar as mãozinhas, tá? E olha só, eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho